Concessionária faz testão para responder motoristas indignados com trânsito. Sabemos o quanto é ruim ficar parado, mas não controlamos a neblina. Na véspera do feriado do Ano Novo, e com chuva, congestionamento na rodovia Imigrantes, rumo ao litoral paulista, chegou a 40 quilômetros em um dos trechos. Garanto que não estamos mentindo ou escondendo nada de vocês, diz a Ecovias. Clique no link da descrição para acessar a notícia completa.